E nessa segunda-feira, numa decisão histórica, o Vaticano afirmou que vai passar a permitir que padres concedam bênçãos a casais do mesmo sexo. A decisão está em um documento autorizado pelo Papa Francisco, divulgado hoje. Segundo a medida, padres católicos podem administrar bênçãos a casais do mesmo sexo, se quiserem. Os padres também vão poder se recusar a fazer o ritual, mas estão proibidos de impedir, abre aspas, a entrada em igrejas de pessoas em qualquer situação em que possam procurar a ajuda de Deus através de uma simples bênção, fecha aspas. Em outubro, um discurso, o Papa Francisco já havia indicado que a igreja pudesse passar a permitir a bênção de casais homossexuais em um futuro próximo.